Aos 63 anos, seu Petrônio trabalha como recepcionista. Ele ainda não se aposentou e sustenta a mulher e duas filhas que estão na faculdade com o salário que ganha. Lá em casa as contas são sempre eu que faço, né? A conta de arroz até o último, a carne, a verdura, tudo, é só eu que faço lá em casa. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas mostrou que 91% dos idosos do Brasil ajudam nas despesas de casa. Mas 43% deles são os principais responsáveis por pagar todas as contas. Isso em função da crise, muitos jovens perderam seus empregos, então acabaram que os idosos é que assumiram essas despesas. A pesquisa também mostrou que só 42% dos idosos conseguem pagar as contas e ainda ter um dinheirinho extra no fim do mês. 39% conseguem pagar as contas sem atraso, mas no fim do mês não sobra nada. Seu Petrônio está nessa situação. Na hora que eu termino de pagar, pego o salário, termino de pagar a água e a luz, acabou esse dinheiro. Então a gente tem que começar tudo de novo. Não sobra nada para investir? Não sobra nada, não tem jeito, nem para comprar uma camisa, só no final do ano. O restante dos idosos nem sempre consegue pagar tudo e acaba se endividando ou contratando empréstimos na tentativa de solucionar o problema. Tem que se tomar muito cuidado com isso. Você ter ali a disponibilidade, ter esse recurso disponível, é ótimo, é muito bom que isso aconteça. Mas para um momento dele, um momento de uma necessidade dele, dentro de uma realidade que ele consiga pagar, né? E o que a gente percebe na maioria das vezes é que eles acabam se endividando por conta de outras pessoas. Seu Petrônio tem na cabeça a data da aposentadoria. E mesmo depois de se aposentar, pretende continuar trabalhando para garantir uma vida mais confortável para a família. Minha aposentadoria está prevista para 11 de 6 de 2020. Eu vou continuar trabalhando. Para ajudar mais na despesa de casa, que nós estamos ganhando hoje, não dá para cumprir as pensões que nós estamos atravessando hoje, né? Minha aposentadoria está prevista para a família.